Música O velho templo de Deus Viu o menino Jesus Com José e com Maria Na festa de clara luz Que fez Simeão louvar E Ana alegre cantar Bendito quem nos conduz Assim desceu ao mundo Filho do Pai amado Divino das alturas de paz É seu reinado Cristo homem ungido Quer bem ser acolhido No amor encarnado Quem acolhe o Cristo No templo e coração É ser que ilumina também Seu pobre irmão Anda longe dos males Na planície Nos vales Sempre reparte o pão Carrega sua marca De fé e de batismo Identidade cristã Tirando do abismo Na vida repartida Sina de toda lida Triste por egoísmo Olá amigo e amigas Esta é a temporada 2020 Do Versos e Preces Espero que você tenha tido Um início de ano maravilhoso E vamos juntos aqui Construindo mais esses programas Hoje com essa composição Tão bonita aqui Com esse trio Dois músicos E um artista plástico Bem-vindo a vocês Obrigado Já gostei do som inicial Não foi, Oceano? Muito bom Muito bem Muito obrigado pela Maravilhosa Então nós vamos ter que repartir Um pouco a nossa fala Nós somos um grupo maior Nesse programa Mas é bom porque eu passei O mês de janeiro Reprisando os melhores Programas de 2019 E com certeza em 2021 Esse programa vai ser reprisado Porque ele é ótimo Vamos repartir a nossa fala A nossa arte Porque tem muita coisa bonita Para mostrar para o nosso amigo E para a nossa amiga Oceano Cavalcante Cavalcante Artista plástico Isso mesmo Bem-vindo Obrigado É um prazer muito grande Estar aqui com vocês No nosso fundo Nós já temos algumas obras Elas estão até me incomodando De tanta beleza Eu fico querendo chegar mais perto Obrigado Daqui a pouco nós vamos falar Da sua arte O senhor que é Por profissão Enfermeiro Sou enfermeiro Por profissão Bem-vindo Há 35 anos Nordestino Que vive em Belo Horizonte Há 40 anos Que bom Bem-vindo Aqui os jovens Vamos guardar bem o nome Egberto Brant Isso Egberto Brant Acertou Bem-vindo Obrigado Você está lançando um trabalho Tem uma produção já em andamento De um CD Sim Tem o Egberto Brant Quarteto Que é um quarteto Que sou eu no baixo E voz O Silas Prado Saxofone E também faz os arranjos De metais Das músicas Um som autoral O João Gabriel na guitarra E o Isaac Vieira na bateria Estão amigos de faculdade A gente estuda junto Na UFMG Música lá Estuda música Isso Que belo Silas Prado Bem-vindo Muito obrigado Todos nós somos estudantes De música popular No UFMG Que é importante A gente estar Demonstrando essa cultura popular Não só na academia Mas E vocês são aqui de Belo Horizonte? Eu sou do Norte de Minas Residente em BH Isso Eu sou de Contagem Que bom Então aqui hoje Eu sou do Espírito Santo Então nós estamos bem Somos um grupo eclético Aqui hoje Exatamente Antes da gente mostrar Preparam uma música E quando eu terminar A reflexão da Palavra de Deus Vocês já entram Com mais um presente Para a gente Musical Então antes da música Das obras de artes Vamos ao nosso momento Proclamar a palavra Celebramos hoje A apresentação do Senhor Meus olhos viram A tua salvação Vamos ouvir o Evangelho de Lucas Capítulo 2 Versículos de 22 a 40 Quando se completaram os dias Para a purificação da mãe e do filho Conforme a lei de Moisés Maria e José levaram Jesus A Jerusalém Afim de apresentá-lo ao Senhor Conforme está escrito Na lei do Senhor Todo primogênito Do sexo masculino Deve ser consagrado Ao Senhor Foram também Oferecer o sacrifício Um par de rolas Ou dois pombinhos Como está ordenado Na lei do Senhor Em Jerusalém Em Jerusalém Havia um homem Havia um homem Chamado Simeão O qual era justo E piedoso E esperava a consolação Do povo de Israel O Espírito Santo Estava com ele E lhe havia anunciado Que não morreria Antes de ver o Messias Que vem do Senhor Movido pelo Espírito Simeão Veio ao templo Quando os pais Trouxeram o menino Jesus Para cumprir O que a lei ordenava Simeão Tomou o menino Nos braços E bendice a Deus Agora Senhor Conforme tua promessa Podes deixar teu servo Partir em paz Porque meus olhos Viram a tua salvação Que preparaste Diante de todos os povos Luz para iluminar As nações E glória Do teu povo Israel Apresentação Do Senhor Jesus No templo Por Maria E por José Também conhecida Como a festa Das luzes Esse simbolismo De dois personagens Já idosos Simeão e Ana A velhice Que significa sabedoria Símbolos de fidelidade Reconhecendo Jesus Como o salvador Da humanidade Meus olhos Viram a salvação Jesus é assim Acolhido como Luz de todos os povos De fato Seu projeto de amor É o que move A igreja Seus discípulos Todos os dias Na construção De uma humanidade Justa Celebremos Bem essa festa Da apresentação Do Senhor Eu não sou Quem você pensou Sou mais E livre Não vá dizer Que é sem querer Tudo que você já é Sei que já tá chegando os trinta Não adianta chorar Quem me viu veio de amor Agora só nos resta cantar Quanto mais tempo Menos tempo Todos aqui vão chegar Vivos ou mortos Belos ou feios Todos vão chegar a algum lugar Eu não sou Quem você pensou Sou mais Feliz e livre Vamos sair por aí Cantar e se divertir Viver o que há de melhor Palmas para os nossos jovens músicos Estudantes de música da UFMG E garantindo esse patrimônio nosso Que é a música popular brasileira Sim É bom demais a gente ver jovens Se dedicando a essa arte Essa música Chama quase trinta Que é Antes de eu fazer trinta anos Vocês tem bem menos Do que trinta não? Daqui a pouco a gente volta Com mais música de vocês Conversando sobre a história Antes de terminar Esse primeiro bloco Oceano E a sua história Como artista Você de profissão Enfermeiro Nas horas vagas Artista plástico Mas agora também começou Iniciou um curso De artes plásticas Pela Universidade Estadual Guiñar Eu ano passado Eu fiz um vestibular O ano atrasado Passei E resolvi Isso aqui é amor, hein? Eu resolvi Mas questão de É um projeto Do envelhecimento mesmo Eu pensei Que Ter uma boa aposentadoria Não sei se vou ter Mas Mas em compensação Eu estou realizando Um desejo Que eu tinha Muitos anos atrás Que era de fazer Arte E aqui você trouxe Hoje algumas Alguns trabalhos Você disse que tem Muitos outros, né? Tem Inclusive eu quero ver A Nossa Senhora do Rosário Tenho Eu sou bispo De uma região Lá do Vale do Paropeba Cuja padroeira Nossa Senhora do Rosário Quero ver essa imagem Tem, eu tenho Nossa Senhora do Rosário Nossa Senhora da Conceição Nossa Senhora da Saúde Pietar Nossa Senhora da Piedade E tem também O nosso Dom Quixote O Cavaleiro Dom Quixote Eu resolvi descansar um pouco A cabeça E comecei Olhar que na coleta seletiva Tinha material suficiente Para fazer algum trabalho Aí eu começo Isso aqui Nós vamos retomar O nosso próximo bloco Com esse detalhe Tá, Leandro Isso é importante Para você Amigo e amiga Que Todo o material Do oceano Toda a arte dele É um trabalho Com material Reciclável Isso Vamos falar disso É muito importante Para os nossos dias de hoje Falaremos, sim Daqui a pouquinho No próximo bloco Do Versos e Preces